Muito bem, nós estamos de volta para continuar falando dessa obra, o Atlas da Visão Panorâmica do Apocalipse, e nós estamos falando de o 7 no Apocalipse, o 7 em Apocalipse, o 7 é predominante, vídeo passado mencionamos diversas coisas, 7, vamos então agora falar das 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse estavam localizadas em 7 cidades da Ásia, não havia só 7, havia mais, mas cremos que as 7 igrejas nos traz o retrato dessas igrejas do primeiro século, nós temos então Éfeso, Apocalipse 11, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia, vamos falar de cada uma dessas igrejas, resumidamente, e nós vamos voltar a falar mais vezes sobre as 7 igrejas, mas vamos às igrejas, primeiro Éfeso, Éfeso, Éfeso é a igreja preocupada, a igreja preocupada que havia perdido o seu primeiro amor, a palavra Éfeso quer dizer desejável, então era a cidade também de Dayana, a grande de Deus a mãe, nós lemos no livro de Atos, que por quase duas horas gritaram no estádio que eles tinham na época, o teatro, né? Grande é Deus a Dayana dos Efésios, então Éfeso foi Paulo quem levou o evangelho a essa cidade, e essa cidade agora, no fim do primeiro século, era uma igreja amorosa, mas havia perdido o seu primeiro amor. A segunda igreja ou cidade é Esmirna, a palavra Esmirna vem de especiaria, de mirra, não é? Ou de coroa, ou de cheiro suave, é o sentido da palavra Esmirna, especiaria, mirra, Esmirna já está falando, coroa também, cheiro suave, são todas traduções, essa igreja era a igreja perseguida, Jesus menciona que essa igreja seria tentada, tereis uma tribulação de dez dias, então é igreja perseguida, Éfeso é a igreja preocupada, Esmirna é a igreja perseguida. A terceira igreja é Pérgamo, a palavra Pérgamo quer dizer altura, ou alto, ou exaltação, essa era uma igreja imperial, onde tinha o trono de Satanás, não é? Existia o culto a Satanás e também aquelas serpentes cálopes, tinha essa serpente que é usada até hoje em símbolos de farmácia, não é? Então a igreja de Pérgamo, aonde descreve que estava o trono de Satanás, igreja imperial, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. A quarta igreja é Tiatira, essa igreja negligente, a palavra Tiatira pode significar filha ou sacrifício, e como essa igreja tinha se tornado negligente, tinha o espírito de Jezabel nessa igreja, e era uma igreja relaxada, não é? Em termos de comer coisas sacrificadas aos ídolos, e isso aos olhos divinos, entre a divindade e a idolatria, chamado de prostituição. Então Éfeso, Desejaves, Mirna, Especiaria, Coroa, Pérgamo, uma alta altura, exaltação, Tiatira, filha, sacrifício, e tinha o espírito de Jezabel em Tiatira, que ensinava eles a sacrificarem aos ídolos, nesse caso. Vamos para a quinta igreja, a igreja de Sardes, essa igreja é a igreja morta, que tem nome que vive, mas está morta. A palavra Sardes pode significar aquele que fica, ou também um cântico de alegria, mas essa igreja estava morta, não é? Jesus até diz, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. A igreja que tinha nome que vivia, mas estava morta a igreja de Sardes. Filadélfia é um pouquinho melhor, é a igreja perseverante, é paciente, que guarda a palavra de Deus, que Jesus diz que punha uma porta aberta, o nome Filadelfos, vem do grego, filho quer dizer amantes, e o amor, não é amor fraternal, e Adélfos é irmãos, então é a igreja dos irmãos em amor. Enquanto Éfeso perdeu o primeiro amor, o nome Filadélfia significa dos irmãos em amor, tinha pouca força, mas guardou a palavra, então é a igreja perseverante. E a sétima igreja é a igreja Laodiceia, o nome Laos quer dizer povo, disse quer dizer costume, então é a igreja do costume do povo. Também Laodiceia pode significar a lei, ou julgamento, ou punição. Essa é a igreja que não é nem fria, nem quente, é a igreja morna, e porque era morna, Jesus estava pronto a vomitar-te da boca dele. É a igreja que também trancou o Senhor para o lado de fora. Ele diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Filadélfia, Jesus pôs uma porta aberta diante dela, mas Laodiceia havia fechado a porta ao Senhor da igreja. Às vezes a gente usa esse verso na hora do apelo, o pecador receber a Jesus, eis que ele está a porta, a porta do teu coração. Mas Jesus não está falando para um pecador aqui, Jesus está falando para uma igreja. Uma igreja que se considerava rica, abastida, que não precisava de nada. Ela dizia, rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. E olha o que Jesus diz, que essa igreja, não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, que coisa terrível. E além disso, não era nem fria, nem quente, era morna. Então, Jesus falou, repreende, castiga, seja zeloso e arrepende-te. Essa igreja foi chamada ao arrependimento, recebeu uma das repreensões mais sérias de Jesus, a igreja de Laodiceia. As sete igrejas do Apocalipse, nós podemos encontrar, essa é a parte epistolar, ou seja, sete cartas de Jesus a cada igreja. Então, nós temos Éfeso, Desejável, Esmirna, Especiaria, Coroa, Pérgama, Altura, Exaltação, Teatira, Filha, Sacrifício, é só sentir os nomes. Sardes, Aquele que Fica, Alegria, Cântico de Alegria, Filadélfia, Irmãos em Amor, Laodiceia, Igreja do Costume do Povo, não é? Leia o julgamento ou punição. Sete igrejas, novamente, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muitos crêem que as sete igrejas, na interpretação futurística, representam sete períodos da história. E quando nós falarmos sobre as sete igrejas, iremos falar mais sobre esses sete períodos da história da igreja. Muito bem, com isso nós terminamos esse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos falar dos sete selos. Sete selos no próximo vídeo. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Ao acionar, clique na foto, vai aparecer um menu. Você clica no playlist. Quando você clicar no playlist, vai aparecer todas as pastas para você. Então, ali você encontra, se for na pasta mais lá embaixo, a primeira lá embaixo, você vai encontrar um comentário no Evangelho de Mateus. De Mateus ao Apocalipse. De Gênesis a Malaquias. Normalmente, os comentários estão no livro Gênesis. Êxodo, Números, Levítico, Números, Deuteronômio. E temos outras pastas que você se vê, a Bíblia Gênesis. Aí nós lemos a Bíblia para você. De Gênesis a Malaquias, de Mateus ao Apocalipse. Toda a Bíblia em áudio para você. Você pode estar dirigindo, escutando a Bíblia. E agora estamos com essa pasta, o Apocalipse, que é a visão panorâmica desse livro do Apocalipse. Esse livro foi escrito por mim. Eu sou o autor do livro e te dá uma visão geral. Eu estou pondo aqui em áudio para você entender melhor o livro e principalmente o livro do Apocalipse. Deus te abençoe. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.